olá tudo bem então hoje eu vou dar a continuação aqui tá na minha bolsa ok então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha tá vou puxar uma laçadinha assim ok é que no mesmo lugar vou puxar uma vez duas três quatro vezes arremato todos uma correntinha para aprender e uma correntinha de espaço vou pular um aqui no seguinte eu vou repetir uma bolinha de quatro laçadinhos tá três e quatro arremato todos uma correntinha para aprender e uma correntinha de espaço tá eu vou dar um pouquinho de zoom e vou fazer novamente mais uma vez ó pulo um aqui no seguinte puxa uma vez duas três quatro vezes arremato todos uma correntinha para aprender uma correntinha de espaço por um aqui no seguinte é só repetir ok eu vou continuar fazendo assim desta forma tá até dar a volta e chegar aqui no final ok então chegando aqui no final ouvir aqui em cima dessa bolinha nesse pontinho que é o primeiro tá eu faço um ponto baixíssimo ok vou entrar nesse espaço tá e vou puxar a linha de outra cor ok então aqui eu puxo e faço um ponto baixíssimo ok esse fio rosa eu vou deixar aqui em espera tá e vou fazer aqui com esse branco então uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo tá e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo baixo vou pular a bolinha vou vir aqui no espaço seguinte e vou repetir um ponto baixo novamente mais um ponto baixo no espaço novamente dois pontos baixos e assim que eu vou dar a volta até chegar aqui no final então cheguei aqui novamente tá vou pegar aqui no primeiro ponto ok vou pegar o fio rosa tá e vou arrematar com fio rosa aqui tá bom vai ficar assim tá vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui faço uma correntinha puxa a laçadinha tá e ao invés de pegar aqui eu vou pegar aqui embaixo na bolinha tá bem aqui embaixo ok ok eu vou puxar aqui ó uma laçadinha novamente duas 3 e 4 arremato todos uma correntinha para aprender e uma correntinha de espaço tá então ao invés de pegar aqui em cima tá eu vou pegar aqui embaixo na bolinha tá bom e aqui eu faço novamente a mesma coisa essa bolsa eu fiz com duas carreiras assim ó tá uma repetição dessas duas carreiras ok e aqui você vai poder fazer o tamanho que vocês quiserem tá bom então eu fiz a minha bolsinha desse tamanho tá aqui tem mais ou menos 15 centímetros ok aqui eu já cortei esse fio que eu não vou usar mais tá e eu vou continuar aqui ok fazendo com essa linha azul ok eu vou fazer aqui carreirinhas de pontos baixos então aqui no mesmo lugar faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e vou seguir fazendo apenas assim ok então aqui olha só eu fiz uma duas três quatro cinco seis carreiras ok aqui de comprimento tá ficou com 18 centímetros ok ok agora eu vou fazer uma partezinha que vai dentro né eu vou virar no avesso aqui eu fiz só ponto baixo tá só pontos baixos normal tá e fiz uma carreira de ponto caranguejo a volta da peça tá vou virar aqui do avesso assim tá vou centralizar aqui mais ou menos assim e vou costurar aqui na lateral embaixo na outra lateral ok com agulha de costura então aqui olha só coloquei o botão tá eu fiz assim eu medi deu 23 centímetros ok então a metade onze centímetros e meio olha só tá então aqui ó onze centímetros e meio coloquei o botão ok bom comprei o elástico tá que eu não tinha acabei comprando eu vou pegar um pedaço dele que eu já cortei aqui tá e vou aprender aqui atrás então aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa eu vou medir aqui tá tá 23 e meio 11 centímetros e meio bem aqui mais ou menos tá eu vou passar o elástico aqui ok então eu vou passar o elástico né é é daqui de dentro para fora tá então eu vou fazer a mesma coisa tá bom olha só vou medir aqui 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 onde der 11 centímetros ok aqui eu vou colocar o meu marcador mais ou menos aqui ó nesse pontinho ok assim errado é uma que errada marquei um pontinho antes é aqui ó bem nesse pontinho aqui tá vou pegar o outro marcador e vou marcar mais ou menos aqui onde tal 12 centímetros bem aqui mais ou menos tá não precisa ser exatamente ok assim dessa forma ok vou pegar o aqui o elástico e vou passar aqui ó mais ou menos tá onde está o meu marcador ok vou puxar o elástico pra cá o que bom e aqui eu vou fazer a mesma coisa onde está o marcador ok e puxo o elástico pra cá o contrário né o contrário tá puxando ao contrário aqui é assim ó tá bom então aqui eu vou fazer assim ó e o medir mais ou menos aqui tá que não fique muito apertado tá ok assim tá bom então aqui eu vou medir certinho e vou fazer um nó e aqui vai ficar preso assim ó ok ok então a última etapa agora vai ser o cordão a alça da minha bolsa tá então aqui eu vou deixar um pedaço ok e vou fazer um cordão de correntinhas então eu faço uma correntinha sem apertar e sigo fazendo uma correntinha assim tá sem apertar muito ok e eu estou usando dois fios então olha só aqui quando for fazer o último eu faço assim ó tá e puxa aqui e não aperto ok vou deixar assim soltinho ok então aqui eu fiz 150 correntinhas eu medir pra ver né altura que eu quero deixar a minha bolsa tá e aqui deu 150 correntinha agora eu vou pegar o outro fio nessa cor vou passar aqui uma agulha tá vou pegar ó nessas duas lançadinhas eu vou deixar um pouquinho aqui de zoom pra vocês verem tá olha só essas duas lançadinhas aqui tá e vou passar o fio aqui ó ok assim dessa forma tá então agora eu vou fazer assim pegar minha agulha com a mesma que eu tava trabalhando vou pegar aqui ó essa parte aqui da correntinha tá pegando os dois fios porque aqui eu trabalhei com dois fios aqui vou pegar dois fios aqui ó um em dois tá puxa uma laçadinha tá vou vir aqui no seguinte pegando apenas a uma cordinha aqui né trabalhando com os dois fios tá é que eu faço um ponto baixíssimo eu não vou apertar o ponto baixíssimo tá eu vou fazer larguinha assim ó o alargar um pouquinho pega aqui no seguinte ok e faço o ponto baixíssimo aqui no seguinte a mesma coisa tá e eu vou fazer isso até terminar as correntinhas ok então eu fui fazendo cheguei até aqui tá no último ok cortei o meu fio passei a agulha vou pegar bem aqui ó ok nessas duas cordinha tá e vou passar meu fio aqui tá bom agora eu vou fazer a mesma coisa passar aqui pegando outro fio passa aqui a minha agulha tá bom tá bom aqui assim e vou passar novamente aqui ó tá vou deixar assim passa aqui ó deixa o pedaço mais ou menos do mesmo tamanho ok e aqui eu vou fazer do outro lado a mesma coisa tá então eu vou vir aqui ó nesse pontinho aqui eu vou puxar a laçadinha tá e vou começar novamente ó ok assim ó e vou fazer isso até lá o final tá bom agora aqui eu já fiz eu vou puxar esse fio aqui bege tá e vou puxar os dois azuis aqui ok ok assim e ele vai ficar bem firme aqui ok 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 até assim ó então meu cordão ficou assim ó tá olha só fica bem bonitinho né então agora eu vou fazer assim ó vou vir aqui ó tá vou medir novamente colocar um marcador tá e aqui eu já adiantei costurando aqui pra vocês verem tá vai ficar assim então essa parte aqui vai ficar para cima tá bom essa para dentro aqui ó ok ok eu vou pegar aqui o fio e vou costurar bem aqui ó tá vou centralizar certinho aqui tá e aqui eu vou costurar tá bom então olha só eu vou costurar pelo lado de fora tá aqui tem umas ondulações tá vendo então é nessas ondulações aqui ó que vou prender né que eu vou costurar aqui tá eu vou passar aqui minha linha por dentro aqui ó aqui assim ok ok vou deixar um pedaço aqui pra depois eu arrematar esse pedacinho aqui tá e vou pegar nas ondulações ó somente da linha azul aqui ok e vou costurar aqui ó passando uma vez aí eu pego novamente um pontinha aqui tá e pego no mesmo novamente para ficar reforçado tá ó no mesmo pontinho ok ok assim então aqui ó onde tem essa ondulação eu pego dois pontinhos eu vou pegar uma vez ok ok e aqui no mesmo novamente duas vezes tá bom então é só fazer assim costurar se vocês quiserem costurar pelo lado de dentro também pode ser tá bom aí você que sabe no meu eu fiz assim aqui fora mesmo que não vai aparecer porque a linha da mesma cor tá é o mesmo fio que eu dividi ele né ele só é o fio é três partes aí eu peguei uma só e dobrei tá bom então aqui está minha bolsinha terminada tá olha só ficou assim ok aí aqui eu deixei as franjinha tá tá bom olha só ok aqui a frente aqui atrás ficou assim tá e olha só a parte de dentro então aqui tá bom então aqui cabe a minhas coisas né que é o básico é de quando eu vou ao médico né a minha carteirinha tá e aqui o meu óculos e aqui o papelzinho lencinho de papel que eu uso né e ficou assim essa parte de dentro ok então cabe bastante coisa até uma bolsinha bem básica eu não uso carteira e nem moedera tá isso daí que carrega essas coisas é o fernando então pra mim o básico colocando aqui a minha carteirinha do médico meu óculos né e um papelzinho que a gente sempre precisa né tá o lencinho de papel aí já é o suficiente ok e essa bolsinha como ela é feita de lã ela fica bem firme né ó bem firme ok e ela fica de pé tranquilo pode ser sem as coisas aqui dentro ou com ela mantém de pé ela é bem firme ok então é isso gente se vocês gostaram da minha bolsinha tira color deixa meu joinha tá e até a próxima obrigada beijos tchau 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 Obrigado.